Olá, meu povo amigo, tudo bem com vocês? Hoje eu irei interpretar para vocês a sequência de Dó maior. Sequência harmônica de Dó maior. Que é composta pelos acordes de Dó maior, Mi bemol com essa bolinha aqui em cima, que agora eu não sei o nome, Ré menor a sétima, Lá bemol menor, a décima terceira bemol e a sexta. O nome é complexo, mas o acorde não é tão complexo. É um acorde de nível avançado, porém, você pesquisando aí, conseguirá executar com algum treino. E por último, o acorde de Dó, a sétima maior e a nona. Certo? Vamos à execução. Novamente a execução. Esta foi a sequência harmônica de Dó maior. Certo? Desta seleção de sequências harmônicas para treino dos violonistas e para a educação do ouvido dos entusiastas. As sequências harmônicas servem tanto para a execução de diversos estilos de música como para o treino das mãos do musicista. Certo? Beijo no coração e até uma próxima.